Essa aqui é velha conhecida de vocês, já mostrei várias vezes, mas ela insiste em não baixar de preço, então enquanto ela não baixar de preço, porque eu estou a caça de promoções, é claro, então ela vai continuar aqui na loja, e olha só esse, que carinha mais safada, gente, tá parecendo as coisinhas da minha avó, esse tá por R$6,99, olha só. Olha só o que acabou de chegar pra mim, da New Chic, gente, o que será? Tá, eu vou abrir aqui, agora, junto, juntinha aqui com vocês, e vamos ver o que é que tem aqui dentro. Vem bem embalado, gente, é uma empresa super séria, viu? Podem comprar sem testanejar. Ai, que tudo, gente, na verdade é claro, né, que eu já sabia o que era, olha só, gente, pra minha casinha com decoração chave, que lindo. São luminárias, né, aí quase não sai, são luminárias em formato de casinha. Depois eu vou ver onde é que eu vou colocar, porque eu já tenho mais ou menos a ideia, e aí venham aqui e compartilho com vocês. Eu tô aqui comendo a barrinha de cereal, até a hora do almoço, e preparei aqui, gente, eu estou em love com essa panelinha, que foi aquela que minha sogra me deu do conjunto, porque eu não tinha, incrivelmente, aqui em casa, a panelinha pra cozinhar no vapor. Nada melhor do que a gente cozinhar verduras no vapor. Então, aqui tem ervilhas, são aquelas frescas, cenoura, batata, pra fazer salada. E deixa eu ver se eu consigo levantar aqui, que aqui dentro tem ovo, que é pra cozinhar, e o ovo tá lavado. Enfim, eu lavo com sabão antes de guardar, antes de colocar na geladeira. Então, eu vou cozinhar aqui agora, e olha só como ficou bonitinha a minha plaquinha, claro, que ela é uma plaquinha, né? Seria mais ideal pra um quarto, mas não combina com a decoração do meu quarto. Eu achei que ficou super lindo aqui. Esse cantinho, ele fica sempre arrumadinho assim. Só que é nesse cantinho aqui que eu faço as fotos para o Instagram. Então, se você não me segue, Lisboa.Giovanna.Giovanna.com.i200 E não esqueçam que a cada vídeo aqui do canal, além de ter um comentário fixado, que eu escolho aleatoriamente, vai chegar o dia de todo mundo ter o comentário fixado, e também eu posto um ou dois comentários lá no meu Instagram. Como eu já falei, o Instagram é gratuito, vale super a pena você ter, caso você queira, é claro. E aí você me segue. O link fica sempre aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou agora aqui colocar a tampa, acender o fogo e cozinhar a minha verdura. Vocês lembram desses biscoitinhos aqui que eu mostrei pra vocês? Que eu comprei no mercado Eurispim? Na verdade, são docinhos de pasticeria, só que eu comprei no mercado. E eu super recomendo, gente. Eu experimentei só um. Eu servi pra minha amiga ontem, que veio aqui trazer a lembrancinha de Valentino. Ela sempre traz pra mim também. Enfim, do dia de São Valentino ainda, ela só pôde vir ontem, só que ela tá de dieta, não quis comer. E eu experimentei só um. Gente, é uma delícia. E agora, olha só, eu vou arrumar aqui, pra colocar na minha mesinha de chá, que vocês já viram aí, do Home e Decora. E pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui. Então, eu vou terminar de arrumar aqui o meu pratinho, pra poder, então, gravar o vídeo da mesa. Oi, gente. Aqui agora são 3h15 e eu estou chegando na loja Ikea. Porta de automático. Então, vamos lá ver as novidades aqui da loja Ikea. Eu ainda não tinha visto essa lanterna na cor amarela. Pena que a iluminação... Agora, agora melhorou. Olha só que graça, R$ 4,99. Eu ainda não tinha visto essa lanterna na cor amarela. Anúncio Ikea. Estão ouvindo? Publicitar, propaganda. Estão ouvindo, gente? Ai, quando vai terminar, meu amigo, que eu quero falar? Acabou. Ainda não? Não acabou ainda, gente. Mas olha só, eu queria mostrar pra vocês, quero mostrar pra vocês, esse móvel. Os meus móveis da sala são todos dessa madeira aqui, gente. Eu amo demais. Tá aí uma coisa que eu não gosto das casas e apartamentos italianos. A banheira, gente. Toda casa tem, inclusive na minha. Eu nunca usei, acredito? E aqui é um ambiente novo. É um banheiro. Mas deixa eu mostrar pra vocês uma varanda. Que eles fizeram aqui uma simulação. Olha só, que coisinha fofa. Olha as plantinhas. Os vasinhos, os vasinhos, o sofazinho. Bem fofo, realmente. Vejam que lindo esse papel de parede. Todo escrito home, com corações. Muito lindo. E aqui é um ambiente aberto. Olha só. A salinha de estar. Ali simulando uma lareira, que não pode faltar. E uma casa italiana. Deixa eu aproximar. Pra vocês verem. Que coisa linda. Esse papel de parede. E, gente. Vou confessar um segredo pra vocês. Acreditem que eu comprei esse papel de parede. Eu vi aqui na loja Ikea. Que na primeira loja. Eu fui buscar no site, né? Não da Ikea. Em outra loja. E não é que eu achei. Até mostrei pra vocês. Lá no vlog da Leroy Merlin. Olha só como ele é lindo, gente. Ai, vocês já estão tendo aí. Vendo uma prévia de como vai ficar na minha casa. Eu acho que é a cara de verdade da minha casa. Fala sério, né? Lindo demais. E continuando aqui. Olha só o tapete. Um centrinho, um sofazinho. Que é igual o meu. Só que o meu é de três. Aquela mobília ali. Que pode ser pra livros, pratos, enfim. E aqui começa a cozinha. Olha só que tudo. Uma casinha assim. Um apartamento assim. Bem aconchegante. Pequenininho. Todo fofinho. Que graça. Ih, aquela passadeira tá bem linda. Ainda não tinha visto. Olha só. Que linda. E aqui. É a mesinha. Ai, que amor. Eu agora parei aqui pra tomar um chocolate quente, gente. É o segundo da temporada. Pedi também esse docinho aqui. É um docinho mignon, como eles chamam aqui. Pequenininho. E eu paguei aqui, olha só. É R$ 2,98. Não sei se... R$ 2,98. E é o segundo chocolate quente aqui da temporada, gente. Porque o dia hoje amanheceu com bastante sol. Mas acabou esfriando. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a cara do tempo. Bem, bem nublado. Outra paixão de Valentino são as sombrinhas. Don't you have a sonho. Abia uma casa. Nonon. Ele é louco por sombrinhas. Gente, tem mania. Tem nos carros. Tem em casa. Dá um tchau aí, Vale. Eu acabei de chegar em casa. E vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Na Notting Care, eu não comprei praticamente nada. Na verdade, eu fui dar uma volta e ver se já tinha alguma decoração de Páscoa. Eu não lembro muito bem se a Ikea coloca a decoração de Páscoa. Eu não tô assim bem lembrada. Acredito que não. Deve colocar uma coisinha ou outra. Mas, enfim, não tinha nada ainda de decoração de Páscoa. E na saída, eu passei no mercado. Como vocês viram, não deu pra mostrar. Nada lá dentro do mercado pra vocês que tava assim. A gente tava assim com um pouquinho de pressa. E eu vou logo mostrar as compras. Porque eu preciso guardar tudo. E só pra vocês se situarem. Hoje é quinta-feira. Então, eu estive no mercado no sábado. Que, na verdade, foi só pra comprar o sabão. E compramos algumas latinhas de alguma coisa. Mas, enfim, que vocês viram aí no vídeo. Aproveito pra agradecer que vocês gostaram muito da participação de Valentino. Ele falou meio corrido. Porque a gente estava no estacionamento. E aí, começou a chegar a gente. Ele ficou com muita vergonha, gente. Então, foi tudo assim bem corrido lá naquele vídeo que vocês viram aí. Bom, na loja Ikea, né? Vocês sabem que aqui a gente sempre leva a nossa sacola. Então, eu levei aqui a minha sacola da loja Ikea. E eu vou mostrar pra vocês o que foi aqui que eu comprei. Começando por esse tapete. Bem baratinho, gente. Tapetinho simples. Um euro apenas, 99 centavos. Que eu comprei pra minha sogra. Porque na cidade que ela mora, não tem Ikea. Então, eu comprei. E, realmente, gente. Eu não comprei praticamente nada. Comprei aqui essa caixinha de pilha. Porque, como aqui eu tenho várias lumináriasinhas. Que precisam de pilha. Eu acabei comprando. E comprei aqui, olha só. Isso aqui é um apagador de velas. Eu tenho aqui na minha casa. Mas, minha mãe não tem. E nós fomos comprar lá no Brasil. Custava bem carinho. Eu falei pra ela, não compre. Que eu compro pra você. Lá na Itália. Enfim, cheguei na Ikea. Encontrei esse modelinho. E comprei pra ela. Vou colocando as coisinhas aqui. E, também, comprei uma caixinha. Olha só. De, tá certo. De biscoito. Esse biscoito, ele é muito fofo, gente. Eu não sei se ele é gostoso. Custou apenas 1,99€. São letrinhas. Aí, você pode escrever. Bom dia. Sabe? Tantas coisinhas. Pra você preparar uma mesinha de café da manhã. Então, quem me acompanha no Instagram. Com certeza irá ver amanhã. No caso, sexta-feira. Já viu, no caso. Alguma mesinha que eu preparei. Com essas letrinhas aqui. E aí, eu coloquei aqui tudo. Dentro da minha sacolinha. E na loja Ikea. Foi só isso. E eu vou pegar agora aqui. As comprinhas de mercado. Pra mostrar pra vocês. Que também não é que foram tantas coisas. Não. Mas, enfim. No mercado Eurispim. As nossas compras. Deu aqui o valor de 18,02€. E, gente. Foi de verdade muita coisa. Fora o que eu vou mostrar pra vocês. Eu já deixei 4 pacotes. De pasta na garagem. Que nós compramos pra minha sogra. Então, eu comprei aqui. Olha só. Esse pacotão de salada. Deixa eu colocar ele aqui na pia. E olha só o pacotão de batata. Gente. Bem pesado. Eu não sei quantos quilos tem. Mas, dessa listinha de 18,02€. Somente 3 produtos custou mais de 1€. Todos os produtos foram abaixo de 1€. Essa batata aqui custou 1,99€. Esse pacotão de batata. E eu vou mostrar pra vocês agora. As outras coisas que nós compramos. E a sacola. Está bem cheia. E bem pesada. Olha só. Está bem cheia aqui a sacola. Que a gente leva a sacola pro mercado. É comum. Então, compramos aqui um vinagre. Que aqui em casa já estava acabando. Meu marido comprou esse docinho. Que não sei bem como é que se chama. Aqui está escrito mini torte. Com gotinha de chocolate. E eu vejo sempre na... Quem come muito isso aqui. Eu acho que é Jaira. Lá de La Corunha. Minha amiga. Eu vejo sempre no café da manhã da casa dele. E ele comprou também mais uma caixinha de leite. Também de reposição. Essa pasta aqui. Que é aquela pasta esfolha. Que vocês viram já no vídeo da torta de queijo. Que pra quem não viu. Eu vou deixar o link aqui. E é uma delícia. É... Comprou pão. Olha só. Pão. Esse produto foi um outro produto. Que custou mais de um euro. Que é um limpa móveis. Eu estava precisando de um limpa móveis aqui em casa. Apesar de que produtos de spray a gente deve evitar usar. Porque ele não faz bem a saúde de jeito nenhum. Mas enfim. Eu não achei um substituto pra ele. É no mercado. Mas depois eu vou procurar com calma. E realmente eu uso raramente aqui. Esse paninho foi um outro produto. Que custou. Ele custou um euro e nove. Aquele produto ali. E aqui são paninhos de limpeza. Pra tirar poeira. Multiuso. E veio um, dois, três, quatro, cinco paninhos. Olha só. Coloridinhos. E micro fibra. Que é muito bom. Porque eu não deixo pó. É... Na mobília. Então como eu vou fazer a limpeza. Eu estava precisando. É... De esses paninhos aqui em casa. E esse aqui foi o terceiro produto. Que custou mais de um euro. Custou um euro e noventa e oito. Comprei pão integral. Que eu não como pão todo dia. Mas é bom quando a gente quiser comer. E essa marca Tremolini. É maravilhosa. Aproveito pra dizer. Que você mora na Itália. E ainda não experimentou essa marca. Não deixe de experimentar. Porque realmente é uma delícia. E se não me engano. Só encontra lá no mercado do Eurofim. Por falar em Itália. Eu quero aproveitar. Pra mandar um hiper beijo. Pra dona Sol. Que é a mãe da Flávia. Minha amiga aqui. É... Brasileira. Que mora aqui. Minha amiga da academia. Ela não aparece nos idas. Porque ela tem vergonha. Mas quando a senhora vinha aqui. Visitar a Flávia. Se quiser participar aqui. De algum vídeo do canal. A senhora está convidada. Inclusive eu soube. Que a senhora fez aquela torta de bacalhau. Que pra quem não viu. Vou deixar o link aqui. Que aquela torta aqui. Fez parte do projeto do Menina Meseira. E ela me falou. Que a senhora fez. E que super amou. E seja muito bem-vinda aqui no canal. Um grande beijo pra senhora. E aqui pasta. Que Valentino comprou. Também dessa mesma marca. É... Cremolino. Aqui é Tuzile. Que é aquele macarrãozinho. Parafuso. E ele comprou também. Deixa eu mostrar pra vocês. Duas latinhas. Desse feijão aqui. Aqui é a outra latinha. Deixa eu pegar aqui. Olha só. A outra latinha do feijão. E já está acabando. Gente. Eu já compro. E compramos também. Olha só. Gente. Estava com preço maravilhoso. Que é risoto. Esse aqui é parmigiano. Estava com 75 centavos. E aqui pra casa. Um pacotinho desse. Dá pras duas pessoas à vontade. Ou seja. 75 centavos. É praticamente um almoço. A gente completa com uma saladinha. Uma carninha. Enfim. E já foi. E apenas 75 centavos. E esse aqui. Estava na promoção. Que é com cogumelos. Por 65 centavos. E pra finalizar as comprinhas. Eu comprei aqui. Três abobrinhas. Pra fazer aquela receita. Da abobrinha empanada. Que Valentino ama de paixão. E os vídeos estão aqui. É no final. Sempre aqui os links. No final do vídeo. E não esqueçam. Que cada vídeo postado aqui no canal. Vai ter sempre um comentário fixado. Como eu já falei. Pra vocês. E tem também. A cada vídeo postado. Um comentário de vocês. Lá no meu Instagram. Então é isso gente. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo.